Jovem Pan. Eleições dois mil e vinte e quatro. É na Jovem Pan oitenta e oito vírgula sete FM. Muito bem, sete horas vinte e oito minutos e a gente está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Blumenau. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan a vice-prefeita de Blumenau e pré-candidata prefeita no município pelo PSDB. Maria Regina Soar, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã de terça-feira e colocando à disposição também pra responder algumas perguntas que foram feitas aqui. Muito bem, como que se mantém a pré-candidatura em Blumenau? Como que tá a movimentação do PSDB nesse sentido? Bom, a gente vem vencendo etapas, né? Nesse momento de construção para as eleições desse ano. Eh vencemos agora a etapa de fechar a nominata pra vereadores e o PSDB tem uma nominata que eu acredito uma das melhores aí de todos os partidos. Temos vários candidatos inclusive federado aí com cidadania, então nós temos vereador Maurício Gol, Alexandre Matias, o Silvio Zimmermann, temos o próprio eh vereador Bruno Cunha pelo pela nossa federação, pelo cidadania e o índio da Vila Itopava, temos eh o Rolf que também está à disposição lá da Vila Itopava, temos muitas eh mulheres também fazendo parte desse pleito, então eu acredito que agora é um momento de construção eh de continuar vencendo etapas e construindo uma proposta que seja melhor pra cidade de Blumenau. Bem, eh nos últimos quatro anos eh havia uma uma aproximação muito grande com o prefeito Mário e nos últimos dias a gente nota que por causa eh claro eh da ida do prefeito para o PL houve um distanciamento. Como que tá a situação de vocês hoje? Primeiro eu quero deixar claro aqui que entre eu e o prefeito Mário não há distanciamento algum a gente continua construindo o melhor pra cidade uma gestão feita a quatro mãos e o prefeito Mário desde o primeiro dia de trabalho de governo tem nos nos eh aproximado muito temos feito uma gestão exitosa com muito respeito um ao outro prefeito Mário tem dado muitas oportunidades de eu estar participando em todas as áreas de governo ao lado dele e toda a nossa equipe de governo então não existe nenhum tipo de afastamento independente da posição partidária de cada um. Eu e o prefeito Mário sempre tivemos dois partidos ele sempre foi do Podemos eu sempre fui do PSDB e a gente sempre soube respeitar eh esses momentos partidários então eu não tenho dúvidas que nesse pleito eh a gente não continue da forma que a gente venha caminhando de mãos dadas logicamente que cada um eh tem o seu partido o prefeito Mário agora então no PL mas de forma alguma nós nos distanciamos a gente continua muito parceiro o prefeito Mário tem reiterado inclusive essa nossa gestão eh a quatro mãos aqui na cidade de Blumenau e eu não tenho sombra de dúvidas que a gente vai continuar se respeitando da mesma forma agora nesse pleito pra pra prefeito e vice-prefeito aqui da cidade. Eh houve em algum momento eh vice-prefeita Maria Regina Soar algum convite do PL pra que a senhora também eh fosse para o partido? Não oficialmente eu não recebi nenhum convite eh por parte do PL na verdade o prefeito Mário tem eh estava construindo junto com o governador Jorginho esse nosso projeto eh deu realmente poder me filiar ao PL ser a candidata do PL aqui na cidade Blumenau eh infelizmente isso não foi possível mas eu continuo no projeto e tenho certeza que o prefeito Mário assim como todos os outros partidos eh que nós temos aqui na cidade vamos construir um projeto que seja o melhor pra cidade Blumenau. Vice-prefeita dito isso de momento o PSDB tem essa federação partidária com cidadania tivemos o vereador mais votado da última eleição Bruno Cunha pelo cidadania junto ali ao PSDB agora junto ao PSDB a respeito de uma montagem da chapa majoritária senhora como candidata pré-candidata prefeita já alguma consideração já uma movimentação para quem seria vice? Então agora o momento de construção dessa etapa da majoritária né? Finalizada essa etapa agora dos vereadores de pré-candidatos a vereadores a gente começa a construir essa etapa aí pra majoritária eh vereador Bruno sem sombra de dúvida sempre esteve ao nosso lado ao meu lado também como vice-prefeita eh temos vários projetos construídos juntos aqui na cidade e o vereador Bruno ele tem sim toda essa qualificação pra estar no pleito também a candidato então agora é um momento de com muita responsabilidade muito pé no chão avaliar cenários né? E ver o melhor projeto com certeza pra cidade. E há alguma possibilidade de construção com outros partidos? Tivemos recentemente uma movimentação por exemplo de Ricardo Alba entrando no Podemos outros partidos aí se movimentando com esse interesse de entrar em alguma chapa majoritária? Com certeza eh como falei anteriormente a gente vive um processo agora de construção e vários partidos estão eh com propostas na cidade agora é o momento de ouvir a todos e realmente fazer uma construção eu sempre digo que a política é a arte de aprender e a gente aprende todos os dias e não vai ser diferente agora nesse momento pras eleições aqui do município da gente sentar com os coordenadores com as pessoas que realmente constrói partido e constrói partido com responsabilidade com democracia com conversa sem eh criar nenhum tipo de problema pessoal então eu vejo muito essa situação de construção sim com outros partidos aqui na cidade como tu bem falou nós temos aí o Podemos, os republicanos, MDB, eh vários outros partidos eh que estão aí à disposição o próprio PP então é o momento que a gente que eu tenho conversado e vou continuar conversando com todas as lideranças porque todos os partidos tem pessoas qualificadas pra estarem eh conversando e construindo o projeto aqui pra cidade. Ah vice-prefeita Maria Regina Soar, nossa entrevistada de hoje, eh a gente quer saber se isso já está definido a senhora como candidata a prefeita ou se em uma eventualidade aceitaria novamente ser eh candidata a vice-prefeita. Nesse momento eu estou pré-candidata a prefeita da cidade e tenho tido ao lado do prefeito Mário a possibilidade de atuar em todas as áreas de governo e construindo e transformando a nossa cidade não é à toa que Blumenau é a terceira melhor cidade pra se viver a primeira nos indicadores sociais indicadores esses que eu e tanto eu como prefeito Mário viemos dessa base tanto da saúde como da educação e da assistência social e temos feito uma cidade pensada nas pessoas transformando realmente essa cidade uma cidade melhor pra se viver eh nesses aspectos sociais e também eh com transformações aí na mobilidade e eu tenho certeza que com todo esse aprendizado que eu estou tendo eh nessa gestão eh eu tenho cinco condições de estar eh no pleito como prefeita da cidade e é uma meta e a gente eu não posso me furtar até pelo resultado positivo que nós temos o nosso governo de estar candidata a prefeita aqui na cidade de Blumenau. E a escolha por se manter no PSDB vice-prefeita essa escolha ela partiu como justamente porque já esteve não não tinha nenhuma opção de sair de ir pra outros partidos? Eu faço parte do PSDB da social democracia há mais de vinte anos aqui na cidade de Blumenau sempre militei no PSDB eu sempre soube respeitar a opinião de todas as pessoas que fazem parte de outros partidos e eu acho que é dessa forma que a gente tem que viver nós não podemos aí porque pessoas fazem parte de outros partidos e defendem algumas bandeiras a gente não respeitar então sempre fui uma pessoa que respeitei muito isso e vou continuar respeitando e eu sempre digo que as pessoas que constroem o partido e não o partido que constrói as pessoas a gente tem que estar eh no olhar eh da democracia eh fugindo um pouco dessa situação de direita e de esquerda ou de centro nós temos que realmente parar com uma discussão e avaliar o que é melhor pra cidade uma proposta de construção conjunta eh talvez com demais partidos que há na cidade sem furtar e fechar as portas pra ninguém porque como falei anteriormente nós temos muitas pessoas qualificadas nos nos outros partidos que eu tenho certeza que temos como construir a melhor proposta. Eh sai uma foto na internet e aí todo mundo começa a discutir a comentar sobre esse assunto. Ah saiu recentemente uma foto de entrega de recursos da deputada Ana Paula Lima. Há uma aproximação com o PT? Não há uma aproximação com a esquerda? Eh como que tá esse cenário hoje? A senhora aceitaria de repente uma composição com a esquerda? Eh como falei eu sempre fui uma pessoa de respeitar a todos e a deputada Ana Paula é uma deputada federal aqui da nossa cidade que veio ao gabinete do prefeito na semana passada eh apresentar todas as propostas de emendas aqui pra cidade como ela outros deputados já passaram por aqui de todos os partidos e a partir do momento que a pessoa se elege ela representa a cidade representa o nosso estado e o Brasil então nós não podemos nos furtar de receber qualquer deputado seja estadual, federal ou vereador independente da sua bandeira partidária e a deputada Ana Paula teve sim no gabinete perfeito na semana passada entregando várias eh propostas de emendas aqui pra nossa cidade na área da saúde, na área de mobilidade, na área da educação e recebemos ela como qualquer outro eh deputado que vem nos procurar pra entrega de recursos pra construção da melhor cidade e é isso que eu venho eh respeitando assim como o prefeito Mário também pra que a gente possa receber a todos a partir do momento que ele se elege ele representa a nossa cidade e tem a obrigação de trazer recursos pra construção de uma cidade melhor aqui eh pra todos os que vivem aqui trabalham também na cidade de Blumenau. Vice-prefeita, trinta segundos finais de entrevista e como pra terminar, né? Expectativa pra seleção dois mil e vinte e quatro deste ano com toda essa construção que vem sendo realizada agora pelo menos até junho, né? Que tem que definir as candidaturas. Vou construir o melhor projeto pra cidade colocando meu nome à disposição pra estar candidata a prefeita aqui até pelo resultado alcançado durante a nossa gestão com quase oitenta por cento de aprovação então é dessa forma que nós vamos construir uma proposta eh melhor pra cidade de Blumenau com responsabilidade respeitando a todos que fazem parte de outros partidos mas focada em fazer o melhor pra cidade de Blumenau e eu tenho certeza que tenho todas essas condições de estar à frente da cidade. Muito bem agora sete horas quarenta minutos sete e quarenta entrevistamos então aqui a pré-candidata a prefeita de Blumenau Maria Regina Souza Soar muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e sempre à disposição aí da nossa cidade. muito bem agora sete horas quarenta e um minutos sete e quarenta e um. Eleições dois mil e vinte e quatro é na Jovem Pan oitenta e oito vírgula sete FM.